Os profissionais do Instituto Água e Terra dizem, pelas características físicas, o jacaré tem aproximadamente 1,60m e peso estimado entre 40 e 50kg. Na última semana, os técnicos do IAT realizaram a primeira ação de tentativa de remoção do animal, já que a espécie está ameaçada de extinção. A gente está há mais de um ano, um ano e quatro meses, monitorando esse animal. Hoje foi a tentativa de captura para a translocação desse animal. A gente contou com o apoio do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR, aqui em Pontal do Sul. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a captura, mesmo com a equipe de fauna que desceu de Curitiba, para nos dar apoio também. Mas os trabalhos vão continuar. A gente comunicou à Prefeitura de Pontal do Sul, então a gente vai tentar isolar esse local aqui, para dar para o animal e para a população uma resposta da nossa situação hoje. Os trabalhos vão continuar, a gente vai tentar outros métodos de captura para a translocação desse animal, mas infelizmente hoje a gente não conseguiu, mas os trabalhos não vão parar. Segundo a equipe, não foram registrados ataques a seres humanos ou animais durante esse período, e que o animal não apresentou sinais de agressividade ou ameaça. O jacaré aparenta estar bastante habituado à presença humana e permite uma aproximação sem demonstrar qualquer comportamento hostil.